É, o que eu acho... Você quer sentar aqui, mano? Quer? 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 Seu chinelo vai cantar agora, chinelo. Chinelo! E agora começou... E o que que tu acha dessa metabla? Eu acho que o Will vai levar uma pressão. Mas é difícil, né? O metamite é leve. Sim, o metamite tem que cuidar da aproximação pra não acabar morrendo cedo demais. Mas vendo isso em mente... Ok, o flash tá... Tá, eu tô passando bem. Cara, é um jab... É um jabzinho, o modo pra shawley e o metamite morre. Eu acho, eu tenho com certeza. Acho que se eu aproximar ali é só o dash attack. O dash attack e o grab. Acho que é um... Bom, ótima vez que esses dois se enfrentaram, então o suzack ganhou. Foi um 3-0 bem... Ou foi 3-1 bem sólido. Então, mas... Não, não... E faz muito tempo também, cara. Então... Acabou errando lado. Então... E errar contra um rio lá. E o jack moleque... Rolou. O suzack foi... Tarrar... É... É... Do rio, velho. Eu... Eu acho que é também. Eu acho também, porque... Basta de dar umas porcentagens... Pequenas e... Aplicar um... Rode... Bom... Desmesh. Não, Zuzack. Não, Zuzack. Não, Zuzack agora deu... O... Zuzack. 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 Calma. Calma no coração, cara. Bebe uma água. Uma reclamação que eu tenho ouvido... Aqui, ali, assim... É o pessoal pedindo que o Banky fosse colocado na stream, em vez daquele Filco. É, eu acho que... Mas... Eu acho que seria uma coisa providencial de fazer. Como é? Perdão. Botar o monitor da Banky na stream. Que é onde estão as partidas mais acaloradas, por assim dizer, né? Ah, tu acha que está com delay a stream? Olha, o Emmanuel falou aqui no top 16 de Moro. Ah... Não, aqui, aquele monitor da Filco... Eu não sou muito de sentir lag, né? Eu senti um pouquinho. Mas eu vi outras pessoas que são bem mais... Com monitor. Ah, o da stream. É, o da Banky lá, que é o top notch, né? No quesito lag. Ah, legal. Então a gente põe, né? Não, eu não sinto lag, né? Não, eu não sinto lag, né? Não, mas... Game 2 aí... Corrida salgada. De volta. Mano, abriu o saleiro. Cuidado. Ah, porque que momento vocês podem ver? Então ele... Agora o Zezé vai ter muito mais forte, né? É... Acho que agora ele... Ele se focou, cara. Ele se focou, ele se focou. Ele se focou, ele se focou. 77%, 75%... Fez certo, fez certo. Ah, por condição. Cara, nada corta... O polaca tá aqui e tá na stream. O polaca tá aqui e tá na stream. Eu acho que ele tá preguiça de... Ou ele tá comendo, não sei. Não, ele tá dormindo. Ele tá dormindo, não. Tá deitado, ele não quer pra cá. Ele quer ficar só deitado. Não, ele tá dormindo. Não, ele tá dormindo. Mas aí... A força da gente... A diferença é a força da gente... A gente tá aqui pra cá. Engoliu o Fox. Meio doido ali. Mas... Mas eu acho que... Será que teria matado? É, mas com essa rede aí... Não tem possibilidade. É... Não é um golpe fraco, né, cara? É, não, não. É. Eu acho. Olha o deck. Olha o deck. Bom... Bom... É... Ideia ali, mas... Não conseguiu mais nada. Só... Que ótimo. Muito bem. Muito bem. Ele não leva nem 50 ainda, cara. Então, mas... É um heal. Agora... A gente vai ter que abrir uma porcentagem. O deck focou aí e percebeu que é exatamente o que ele fazia. Não dá um commit muito dentro do jogo. É, cara. E aproveitar... O famoso... Down-Treat Raton. Vamos aproveitar... As opções... De... Ai, Ryo, né? Não acho muito. Não são muitas. Não são muitas. É, mas... Existem, mas não são muitas. Eu acho que... Com relação àquilo que o Drybon nos falou, né? De ser a Porto Cavalier. Eu acho que só parte um pouco do seguinte. O Ryu tá muito mais acostumado a lidar com personagens... Que querem vir pra dentro dele. É, verdade. E daí pune. O Meta Knight não tá tão acostumado com personagens que não vive. Tô falando de... Em geral, no QS. Mas no momento que... Mas no momento que... Tipo... O neutro do... Do Meta Knight. O que é? É grab e derretar. É grab. Você vai dar um dash ataque no Shield de um Ryu? Não. Cara, você não vai. O Zeki arriscou ali. O Zeki arriscou ali. O Zeki arriscou. Também o PP ali. Ó... Pra acessar ele. Ele tá recuperando o Shield. Ele tá fazendo o certo no... No QS. O QS. O QS. O QS. O QS. O QS. O QS. Foi pelo hype. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi ótimo. Verra ali. Mas custou a stock. Meta Knight. Eu não sei se ele fez... Tipo, ele usou o Shoryuken com a altura máxima mesmo. Porque tipo... Tem diferença mesmo se você... É, só aperta o botão e segura, né? Eu não sei se ele... Eu não sei se ele... Eu não sei se ele... Não, o UpB tem diferença. Se você segura o UpB... Ele vai mais longe. Isso, tem. Sim, sim. Eu não sei se ele fez o fraco e não voltou. Ou se ele realmente não voltava. É, eu acho que ele fez o fraco. Porque foi bem curto. É... Sim. 3, 2, 1, go! Well, man! 3 aí, bom! Começou muito bem Zosaki. Começou no Ryu, não dando tempo pra nada, nem pra dar o que é, algo que estou agora, e dois golpinhos e vinte e nove. Então, já sabe que empatou o jogo. É bem sinoso, cara, não tem jeito. Ryu dá muito dano, rápido demais. Cara, o backhand 17, cara. Uma porrada. Eu não tenho visto o Slash usando algum. Eu não sei por que você está com medo de Wi-Fi no Meta Knight por ser um personagem pequeno. Eu não estou vendo o Slash passando com o backhand, ele faz isso muito. É, ele está... Provavelmente ele está receoso porque é um cara pequeno. É, ele... porque na passageira teve ele tentou aplicar uns backhand ali. Ó, ele está dando... tentando dar uns mind ali pra poder chegar perto mesmo. Um bom grab do Zosaki. 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 Ele teve a Richter. Matou. Uhuuu. Foi lindo. Matou bem ali. Foi lindo demais. O Slash muito bom. Uou, 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 uou. Ah, mas foi muito bom. Matou, matou, matou. Não, não matou não. Cara, eu subestima a Air Mobility do Ryu, cara. Eu sempre Slash Meio. Slash! Ah, o Slash... Slash é um gol. Slash é um gol, Slash é um gol. Slash... Queria acabar com a partida muito rápido. Você não está mentindo não. Batalha é dos espaguetes. Fundo de humanos. O Slash... Tá com uma... Tipo, não precisava. Ele jogou... Ele jogou... Ele jogou... Ele não precisava ter feito aquilo. Também acho. Isso pode... Custar a... A partida. A partida. A partida. A partida. A partida. A partida. O Zerke aplicando bem o Zapier. Agora... O... Ele... Nossa, ele soltou Shudgy na hora, cara. Ele soltou Shudgy na hora. Ele soltou Shudgy na hora. Ele está morto. Acho que ainda não está hipostas aí. Cara, o Ferdi gosta para Spike, para Down Air dentro do combo, cara. Ele seria morrido. Uau. Acabou não levando o Punish. Bom grab. Nossa. Teve coragem ali. Pressão de Zerke. A partida está muito tensa. Não matou. Não matou. Uh, matou, matou. Não deu rematch? Não. Ótimo DI. Bom DI. Matou. Agora matou. Ótima partida. Cara, o Slash jogou primeiro Stock fora. Descustou a partida. É, abriu mão da vantagem. Virada. Acho que... Boa, Zé. Boa, Zé. Acho que... O Game 1 fez ele acordar, cara. O Game 1 fez ele acordar. Acho que o Slash se precipitou em tentar gimpar. Cara... Cara, ele é um Ryu. Ele vai tentar gimpar um Meta Knight que tem tipo... Cinco pulos de todos os baseballs. Pelo amor de Deus, cara. É meio... É tipo... Tu sai de... É.